Dodô Cifrão, emplacou mais uma A sola do Mizuno já não gasta mais Por causa da F-800 que o menor lançou E fora a gente também já não toma mais Porque as maria a gasolina encostou E ela é zero assim, pra cá no grau a gente raspou E hoje em dia elas tão chamando de amor Suas amiga pousou e também perguntou Quem é o menor trajado de lacote No toque do robô e eu vou que vou Tá molo, tá calor, a Juju gente jogou E a lente da X-Metal combi no ca do robô Tá molo, tá calor, a Juju gente jogou E a lente da X-Metal combi no ca do robô E a gente acelerou e os pis polícia não pegou Comentário da quebrada é que os menor é o bololo E a gente acelerou e os polícia não pegou Comentário da quebrada é que os menor é o bololo Que os menor é o bololo A sola do Mizuno já não gasta mais Por causa da F-800 que o menor lançou E fora a gente também já não toma mais Porque as maria a gasolina encostou E ela é zero assim, pra cá no grau a gente raspou E hoje em dia elas tão chamando de amor Suas amiga pousou e também perguntou Quem é o menor trajado de lacote No toque do robô e eu vou que vou Tá molo, tá calor, a Juju gente jogou E a lente da X-Metal combi no ca do robô Tá molo, tá calor, a Juju gente jogou E a lente da X-Metal combi no ca do robô E a gente acelerou e os pis polícia não pegou Comentário da quebrada é que os menor é o bololo E a gente acelerou e os polícia não pegou Comentário da quebrada é que os menor é o bololo Que os menor é o bololo Tá molo, tá calor A Juju gente jogou A sola do Mizuno já não gasta mais Por causa da F-800 que o menor lançou E fora a gente também já não toma mais Porque as maria a gasolina encostou E ela é zero assim, pra cá no grau a gente raspou E hoje em dia elas tão chamando de amor Suas amiga pousou e também perguntou Quem é o menor trajado de lacoste No toque do robô E eu vou que vou Tá molo, tá calor A Juju gente jogou E a lente da X-Metal combi no ca do robô Tá molo, tá calor A Juju gente jogou E a lente da X-Metal combi no ca do robô E a gente acelerou e os polícia não pegou Comentário da quebrada é que os menor é o bololo E a gente acelerou e os polícia não pegou Comentário da quebrada é que os menor é o bololo Que os menor é o bololo Que os menor é o bololo